Esse é o viaduto do gasômetro, aqui é o nosso direito da estação de trem do Brás, olha lá Aqui dá acesso à estação do motor, aqui é o nosso direito da estação Roosevelt, o galera que tá chegando Tô saindo da estação, eles vão aglomerando aqui, ó Aqui é o lago da Concórdia, e aqui à esquerda, aqui é o início da rua Barão Ladário Aqui é o lago da Concórdia, aqui é a Arjapestana, que segue em direção à zona leste Tudo isso aqui é o lago da Concórdia, aqui no Brás Hoje, 14 desse agosto, agora 6 horas 34 minutos E vamos nós, vamos começar o nosso trabalho, nós vamos circulando aqui Aqui o lago da Concórdia, aqui a praça, aqui já é o lojão do Brás Aqui nós vamos deixando a praça, o lago da Concórdia pra trás Aqui a nossa direita, a rua Fermino Whittaker E inicia-se aqui na frente a rua Miller Aqui à direita é a rua da Zela, a rua mais conhecida como rua Fermino Whittaker Aqui iniciamos a rua, a descida da rua Miller Bom, notar que o comércio agora é tudo fechado, né? É porque esse comércio aqui, ele começa exatamente às 8 horas da manhã Aqui é a nossa esquerda, a rua Coronel Trancoso Mais à frente, vou mostrar pra vocês como está o comércio do Brás Que começa às 2 horas da madrugada Cruzamos aqui a Conselheiro Belisario E aqui vamos descendo pela rua Miller Olha, tá vendo? Aqui a galera que tá chegando Pra começar o trabalho E a rua Miller que só abre às 8 horas da manhã Ou inicia-se às 7 e meia, 8 horas da manhã pra trabalhar Aqui nós vamos cruzando o oriente Já vai mudando O diferencial de público, né? A Miller que desce até a Praça Padre Bento Mas à esquerda aqui nós entraremos Na rua Julibeiro Que ao final desta é a rua Rodrigo dos Santos Aí vou mostrar pra vocês O diferencial de comércio Aqui já começa, tá vendo? Algumas lojas ainda fechadas Porque realmente Sobre às 8 Aqui nós vem o Plaza Polo Que é o shopping do Do Busca Busca E aqui é a esquina já com a rua Barão de Ladário Aqui na esquerda o Plaza Polo E lá o Busca Busca É isso aí É isso aí O que é isso aí? É isso aí É isso aí